Aê! Boa noite Boa noite minha gente Estamos aqui para mais uma live Dessa vez vai ser uma live com chargistas E vamos receber aqui dois chargistas O Leandro Douro Que é o organizador daquela exposição de charges do ano passado Que foi censurada aqui em Porto Alegre E o Raus que é o presidente da Grafar Que é uma organização de chargistas aqui de Porto Alegre O Douro já entrou Como eu não posso fazer com os dois ao mesmo tempo Vou fazer meia hora com o Douro E mais meia hora com o Raus Vamos lá O Douro já até chegou aqui Vamos lá Vou botar um fone aqui E aí, Douro? Daí, Raul? Daí, está me ouvindo direitinho? Sim Estou te ouvindo Você está me ouvindo? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Então, estamos aí Depois da aplicação do Leite de Segurança Nacional Contra o cartunista Arueira A gente chegou naquele ponto Que nós discutimos ali no Clube de Cultura Que você discutia no Clube de Cultura em 2018 Que era a questão de que nós Chegaríamos nesse ponto de aplicação da Lei de Segurança Nacional Onde os cartunistas seriam perseguidos De uma maneira mais contundente E isso está acontecendo agora, né, Latuf? Tu mesmo já foste alvo da polícia Em relação às tuas charges Nós fomos, ano passado Me lembro que tu fizeste parte da abertura da exposição Tu estava na abertura da exposição E eu não vou me esquecer da frase que tu disse na época Que era que bom que nós estamos conseguindo realizar Uma atividade dessas com liberdade E 12 horas depois A exposição foi acorrentada E censurada pela presidência da Câmara A vereadora Mônica Leal E pelo vereador Walter Nagelsen E ontem nós tivemos o problema Das charges da Folha de São Paulo Onde aquela associação de policiais militares Do Estado de São Paulo Atacaram as charges realizadas Sobre aquele baile funk Onde houve o massacre do baile funk em 2019 E o que me chama atenção nisso É que essa associação de policiais militares É uma dissidência do sindicato E é uma dissidência de extrema direita E ao mesmo tempo nós tivemos um ato estúpido Que foi do próprio ministro da justiça Fazer, aplicar a lei de segurança nacional Solicitar a aplicação da lei de segurança nacional Contra um chargista Mas você acha que isso vai dar em alguma coisa? Porque o próprio Arueira Já foi processado pela Federação Israelita Por ter feito uma charge Isso foi no início de 2019 Ele fez uma charge com O Bolsonaro e o Netanyahu Juntos numa swastika E não deu em nada Você acha que vai dar alguma coisa? Olha, eu acho que o judiciário Na maneira como ele está posto agora Ele tem sido ala de defesa Do Estado Democrático de Direito Porque a lei de segurança nacional É uma lei de 1973 Que foi feita pelo Figueiredo Para tentar Para tentar Tornar mais honrosa O final da ditadura E está sendo aplicado até hoje Deveria já ter sido excluído Não deveria existir essa lei Mas ela ainda está em vigor Infelizmente E a gente está tendo que aguentar Essa pressão agora Mas eu acho que não vai dar nada não Isso aí eu acho que O judiciário acaba por si só Anulando essa sentença Porque se tu for pegar o histórico Dos eventos E dos julgamentos Sobre essa questão Desse tipo de charge Todos concordam Que há uma raiz fascista Dentro do governo Bolsonaro Você Há quanto tempo que você é chargista? Você é o chargista aqui de Porto Alegre Há quanto tempo que você é chargista? 1993 Desde 1993 Comecei Desse período Hã? Pode falar, pode falar Comecei em Passo Fundo No Jornal Nacional de Passo Fundo Que é o jornal Que foi Que era também o jornal Que antes trabalhou o Tarso de Castro O fundador do Pasquim E desde então Eu trabalho mais com Charges para o Rio Grande do Sul mesmo Tenho charges também Em âmbito internacional Cartoons Enfim Só participo da grafagrafia Associados do Rio Grande do Sul E outros eventos E diversos eventos De charge, humor, enfim Além de fazer trabalho De história em quadrinhos Design, enfim O trabalho do cartunista regular Tá E nesse período De 1993 para cá Você pessoalmente Já sofreu algum tipo De tentativa de censura? Eu já fui processado Por um prefeito Por eu denunciar Que as ações Que ele estava fazendo Na verdade Era uma tentativa De usar uma estrutura Que era do prefeito De oposição Mas eu venci a causa Já sofri sim Tentativas de censura Dentro das próprias redações Que eu trabalhei Mais de uma vez Porque é aquela coisa Da censura amiga A censura do teu chefe A censura da pessoa Que está próxima Principalmente em jornais diários Já me aconteceu isso Mas censura institucional Censura Vinda de um governo Só sofri uma vez De um prefeito E ele perdeu a ação Mas nunca em âmbito nacional E claro Você acaba sempre Sofrendo alguma pressão E principalmente Aqueles que Mais te pressionam São aqueles que mais Têm dívida a pagar Com a sociedade E como é que você vê Esse tipo de tentativa Quer dizer De 2019 Desde a nossa exposição Lá na Câmara dos Vereadores Lá para cá Tem aparecido mais incidentes Envolvendo chargistas Essa coisa dos policiais Em relação lá A Folha de São Paulo Agora essa coisa do Aroeira Isso obviamente Não vai parar por aí Como é que você está vendo isso? Porque isso está acontecendo Está começando A ficar mais frequente Vamos dizer assim Essas tentativas de censura Está ficando mais frequente E é uma ignorância absurda Isso porque A charge não deveria Ser tratada Da maneira como Ela está sendo tratada Que é como se fosse Algo absurdamente Terrível Desumano E censurável A charge Ela é sempre Uma crítica E sempre um retrato Do que está acontecendo Na sociedade E quando os que fazem parte Da denúncia Se sentem constrangidos É sinal de que Eles têm culpa No cartório E eu creio que isso vai continuar Enquanto nós tivermos Uma estrutura No judiciário Que permita Que nós tenhamos defesa Creio que nós conseguiremos Sair vitoriosos Porém Porém Não acredito Que se o judiciário Perder força Nós podemos Nos dar muito mal Você já preparou A sua A sua escova de dente O seu O seu sabonete O seu maço de cigarro Vamos juntar tudo Vamos juntar tudo A gente estava comentando ontem Conversando sobre isso O pessoal dos anos 70 Os cartunistas dos anos 70 Que foram censurados Eles usaram uma estrutura Para poder se livrar da prisão Pelo fato de eu ter conhecido O Tarso O Carlos Heitor Coninha Esse pessoal Eu conversava com eles Entrevistei vários deles E eles usavam Uma estrutura Dentre os apoiadores Do regime militar Para tentar Reduzir a pena Ou tentar Evitar prisões Embora eles tenham sido presos Muitos deles Várias vezes Mais de uma vez E aqui no Rio Grande do Sul Nós tivemos O O Edgar Vazquez Que foi Teve uma edição completa Inteira Do Pasquim Que foi tirada das bancas Por causa de uma charge dele Qual era a charge? Era uma Em relação ao Médici Agora eu não vou lembrar o nome Mas uma piada Que ele sempre repetia Sobre o Médici Era a seguinte Como se mede um burro? Médici De cima Abaixo Ele fez isso Durante o regime Médici? Isso durante o regime Médici Que foi o maior Recurdecimento Da ditadura militar Olha meu amigo Tem que ter Tem que ter disposição Pra não dizer outra coisa Tem que ter disposição É verdade Eu tô aqui Eu tô parado Eu moro a duas quadras Do Palácio de Polícia Que na verdade E a E facilita muito mais O trabalho dele Não tem que gastar gasolina Pra te pegar Tem que gastar gasolina Mole E a três quadras Do antigo DOPS Que ficava na Cidade Baixa Maravilha Maravilha Mas era terrível A perseguição no Rio Grande do Sul Ela foi mais forte Em relação a jornalistas Houve vários casos De jornalistas presos E que sofreram graves ameaças Inclusive tortura E em relação aos chargistas O que aconteceu Foi essa perseguição E a intimidação tradicional Que o pessoal Do setor de propaganda Porque o DOPS Ele também se considerava Um setor de propaganda Inclusive tendo fotógrafos E jornalistas Então Embora não tenha Informação pra área Tanto que várias vezes Dentro do Pasquim Eles conseguiam burlar A censura Simplesmente sendo inteligentes Então isso Isso é muito complicado E aqui Nós tiramos também O Pato Macho Que foi também Um jornal no estilo Pasquim Que rendeu muito Muitas críticas Ao regime A ditadura E não tem como Não comparar O que o governo Bolsonaro Que quer fazer Com a ditadura militar Eu acho que a grande Diferença que tem Nisso sentido É que o Bolsonaro Ele tá com Generais aposentados Generais que participaram Da repressão Da ditadura E já que ele não Tá conseguindo Ter a totalidade Das forças armadas Ao seu lado Ele tá usando Ele tá usando As milícias Bolsonaristas Com viés Com apoio Teórico Digamos assim De Olavo de Carvalho Que tá realizando Essa doutrinação Miliciana E o fato Da invasão Dos hospitais Apoiado Por Bolsonaro Nada mais é Que uma atitude Miliciana Já que ele não consegue Que as forças armadas Realizem isso Por ele Ele faz isso A revelia Utilizando Seus próprios Apoiadores Para isso Então É uma tentativa De privatização Da ditadura Que ele tá fazendo E tu Que conhece Também milícia Sabe como é Que é Pois é O que acontece É o seguinte Você citou O Edgar Vazquez A gente até Pensou em chamar ele Para fazer uma live Só que ele é O sujeito Que não usa Rede social Não Nem tem Instagram Facebook Acho que nem Smartphone O Edgar Vazquez Inclusive Ele é um cara Muito conhecido Eu me lembro Que ele Aquele Analista de Bagé Aquele personagem Tinha Historinhas Maravilhoso Tinha historinhas Que ele desenhava Para a revista Playboy Se eu não me engano Sim Me criei Lendo a Playboy Com o Edgar Vazquez Fazendo Histórias Do analista de Bagé Você se criou Lendo a Playboy É mentira Claro Lendo Eu tinha na casa De um tio Ele tinha coleção Completa da Playboy E tinha essas páginas Do Edgar Vazquez Que eram lindas Feitas em aquarela Com papel Com papel em algodão Coisa mais linda E o Luiz Fernando Veríssimo Na época Nos anos 70 80 Ele é vizinho Edgar Vazquez E o Veríssimo São vizinhos Então eles Vim da tradição Do Érico Veríssimo Que reunia as pessoas No pátio de casa Diariamente Para trocar informações E buscar uma oposição A ditadura E também discutir literatura E outros temas E tudo mais Incidente Antares Eu acho que é um livro Essencial Para você entender O regime militar Porque ele te apresenta A maneira como Através de mortos vivos Que agora estão na moda Como a ditadura militar Como a ditadura militar Ela se coloca Coloca velhas ideias Como se elas governassem O mundo Porque veja só A gente está num período Em que o mundo Está discutindo Viagens Viagens extraplanetárias Por iniciativa privada E a gente está aqui Perdido num debate Sobre repressão Nós estamos voltando Para um passado Que Nós não Nem sequer deveria existir Esse momento atual Comparado com o que O resto do mundo Está vivendo É uma regressão Absurda Que nós estamos vivendo E as pessoas Parece que não percebem isso Bom, e você Como chargista Qual é a sua Como é que você vai agir De agora em diante Porque agora A ficha está caindo Que a gente Efetivamente É alvo preferencial A gente tem que Continuar mantendo Mantendo a crítica A coragem Tem que continuar Executando nosso trabalho Como nós fazíamos A chart política Para mim Não sei como é que tem sido Para ti Mas para mim Tem sido uma coisa Muito tóxica Eu Se tu for olhar Minhas redes sociais Nos últimos 30, 40 dias Eu estou tentando Fugir um pouco disso Fazer histórias e quadrinhos Um pouco de memória E tudo mais Porque Se tu vai Se tu vai chegar A pensar No que está acontecendo De verdade No país Nesse momento Você se dá conta Que nós estamos Em um processo De regressão Democrática Que eu não tinha Visto na minha vida Adulta Eu tinha isso Na minha memória Eu escrevi um livro Em 2007 Chamado Revolta dos motoqueiros Que foi uma revolta Que houve no Passo Fundo Na época Em 1979 Onde O motoqueiro Foi morto Pelas costas Na época Havia desconfiança Que havia guerrilheiros Tupac Amaru No interior do estado Que eles poderiam ser Enfim Motoqueiros E tudo mais E mataram um guri Pelas costas Dezessete anos E Depois disso A cidade foi fechada Durante uma semana Houve uma guerra campal Dez mil pessoas envolvidas Mais quatro mortes E as pessoas Depois disso Já que era um período De redemocratização Virou tema Do fantástico Então a cidade Teve que se abrir De novo Houve uma comissão Formada pelo MDB Na época Que era O que havia De possibilidade Mais liberal Digamos assim No período Para tentar Apaziguar os ânimos Essa é a minha Primeira memória De infância De ditadura Porque eu sou De 75 Então 79 Eu me lembro Já dessas primeiras 1980 O PT Estava se formando Na minha cidade Em Passo Fundo E o fundador Do partido Um dos fundadores Do partido Tem problemas mentais Até hoje Pela tortura Que ele sofreu No DOPS Porque ele andava Com a bandeira Do PT na mão Então Esse era o tipo De ação Que tinha na época A Fazenda Noni A Fazenda Noni Era do lado Da minha cidade Havia os excluídos Por barragem Que haviam perdido Suas casas O governo Havia desapropriado E não havia pagado Indenização Então eles tinham Que ficar na beira Da estrada Até o governo Obter novas terras E essas terras Não vinham Houve um atropelamento Mataram crianças E então Houve a primeira invasão De terra Do período democrático E até hoje Atacam o MST Dizendo que o MST É vil É corrupto É Enfim Não sei o que A origem do MST Foi uma responsabilidade Total Dos militares O erro está ali Foram eles Que cometeram o erro Eles simplesmente Pegaram uma população Pobre Tiraram as terras De uma população Pobre Que fazia Agricultura de subsistência Jogaram para a beira Da estrada Mataram gente E depois reclamam De invasão de terra Vamos combinar Vamos combinar Então é esse tipo De De realidade Que eu tenho Como primeira memória De infância E agora A impressão Que está tentando Se voltar para isso Bom, Doro A gente tem mais uns minutinhos Antes de eu passar Para o House Você organizou A exposição De 2019 A exposição Que foi censurada Lá na Câmara de Vereadores E que depois Por força de uma Ação na Justiça Retornou Você está pensando Em fazer uma outra Exposição Organizar uma Porque agora Tem esse problema Do Covid E tal Você está pensando Em fazer alguma outra Exposição De repente Virtual O que está passando Pela sua cabeça Nesse momento Nós havíamos conversado No passado De fazer uma Sobre racismo Em dezembro Não sei se você lembra Para a gente Poder levar Para a Câmara Dos deputados Nós estávamos Organizando isso Mas em relação A exposições Enfim Não tem como Organizar Que poderia se fazer Algo virtual Eu acho que O que nós podemos fazer É nos organizar Enquanto cartunistas Para tentar Eu tenho um grupo De cartunistas Que a gente está De cartunistas gaúchos Junto a Grafato Nós estamos nos organizando Para realizar esses trabalhos E tentar debater E trabalhar Com nossos públicos Porque o cartunista Tu é um cartunista De expressão nacional Mas em geral A maior parte Dos cartunistas Tem expressão regional E a expressão regional Ela busca trabalhar Com determinados públicos E determinados perfis E esses públicos E perfis Eles são os importantes Porque tu tem Os grandes De expressão Que trabalham A pirâmide No topo E tu tem aqueles Que conseguem trabalhar As características regionais E eu me coloco Nessa posição Eu tenho o meu Minimercado E cada um de nós Tem o seu Minimercado E nessa Minimercado A gente vai trabalhando As nossas Posições políticas E gerando debate E gerando engajamento Porque a gente Precisa reverter Essa Essa posição De radicalização Que houve Depois do golpe De 2016 Que foi um golpe Fatal na democracia E que está Resultando agora Do Bolsonaro E ainda tentam Culpar O PT Pela eleição Do Bolsonaro Uma Uma Excrescência Absoluta O Bolsonaro Está aí Porque A Fiesp Porque A Globo Porque Os setores Dos tribunais Radicalizaram O Câmara De Deputados Radicalizaram De uma maneira Tentando Pressionar Uma presidente Que não Aúnia Casa de Constituição A se tornar Uma vilã E isso Acabou gerando Uma dispersão De pensamento Em Porto Alegre Nós tivemos Problemas seríssimos Com o MBL O MBL Agora tenta Ser herói nacional O MBL Era um grupo Que tinha capanga Que perseguiam As pessoas Pela rua Esse era o MBL Em sua origem MBL em sua origem É na verdade Bolsonarista Ele é Um hebreão Bolsonarista E Nós Nós estamos Tendo que lidar Agora Com toda Essa Aberração Essa realidade Paralela Que nós estamos Vivendo agora E não sei Como é que Tu está sentindo Isso Odoro Eu vou me despedir De você agora Porque Eu vou Trazer aqui O Raul Eu queria que você Falasse aqui Para os nossos Para a nossa audiência Onde é que a gente Pode ver o teu trabalho Tem Facebook Tem o Perfil Cartunista Doro No Instagram Também Doro Incrível Cartunista Doro Também Leandro Doro Ponto Tumblr Tem essas redes Que eu Que eu faço Facebook Cartunista Doro Acho que Aqui eu tenho Mais Acessos Tem um Arquivo Grande De chars E também De memórias Que eu trabalho Que eu busco Debater Sempre que possível Essa realidade Há muitos anos Joia Cara Muito obrigado Obrigado Por você ter Compartilhado A tua experiência Com o seu Seguidor Com a nossa Audiência Aqui Um grande Abraço Tamo Junto Obrigado Latuf E Continua Nesse processo De trabalho Porque Essas lives Que tu tem Feito E essas Charges Que tu tem Executado Tem Apresentado Um bom Resultado Em relação Ao engajamento E que nós Possamos fazer Projetos futuramente Tamo Junto Não sou Gaúcho Mas tamo Junto Eu já tenho Grincar Gaúcho Um abraço Bom Então é isso Leandro Eu chamo você É Doro Eu chamo você de Doro Um abraço Para você Agora você Sai para dar lugar Ao House Isso aí House Presta atenção E vamos começar Esse guri é bom Isso Me manda um alô Aqui House Para eu te adicionar Um abraço Doro Um abraço Você tem que sair Aqui Deixa eu ver Você tem que sair Como é que faz É Você tem que sair Da live Você sai da live Perfeito Perfeito Agora O House Agora você me dá Um alô Ah tá aqui Vamos lá House Agora é contigo Mandei aí A solicitação Aí Para você Ué Aqui tá dizendo Que você não pode participar House Por quê? O House Faz o seguinte Sai E entra novamente E me chama Aqui O Instagram Infelizmente Ele não consegue Fazer duas pessoas Três pessoas Ao mesmo tempo Sai da live Sai da live Sai da live E entra novamente Vamos lá Vamos ver se eu consigo agora Isso Garoto Agora sim Vamos lá Isso Perfeito Aê Aê Raul Tudo bem? Não Estou usando o iPad Eu nunca usei essas coisas aqui Para me comunicar Então eu tenho Tenho certo Certos problemas Com a tecnologia ainda E aí Bom Raul A gente tem Oi Pode falar O cego aqui Tem que mudar de óculos Vamos lá Raul A gente não tem muito tempo Porque é só uma hora De live Mais nada Obrigado pela participação Eu queria que você falasse Um pouco sobre a Grafar É cara A Grafar A Grafar É uma É uma Associação Que a gente diz Assim como se Associação etérea Ela existe Há uns 30 40 anos Quase E ela na verdade É um É um É um grande Ajuntamento De De várias Cabeças Pensantes E desenhantes A gente acabou Ficando Meio que Que Nós tivemos Uma época A gente teve até Regularizado Com o CNPJ Com tudo Mas com Com certas 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 Burocracias Acho que elas são Meia-versas Os cartunistas E vice-versa Então Mas a gente Continuou sempre Sempre juntos Sempre produzindo Tu estava falando Com o Doro A respeito Da Da exposição Que inclusive É a nossa exposição Censurada do ano passado E Isso aí Quando tem alguma coisa Desse tipo No caso Como a que o Doro Organizou A gente Vem em peso Tu foi convidado Inclusive Tu é quase Tu é um grafista honorário Gaúcho honorário Gaúcho honorário É Gaúcho honorário Pelo talento Por tudo Pela simpatia E pela Pela garra E pela luta Que é isso que importa Que essa É a nossa A nossa Principal característica Tem gente Inclusive Que estavam falando Antes Que são ditadura O Edgar Conta as histórias Que inclusive Já teve que Passar depoimento Na polícia federal Na época Da ditadura Para explicar Certas charges Coisa que de certa maneira Está voltando A acontecer Mas realmente Agrafar é isso Agrafar Eu acho que Antes de tudo Uma maneira De nós cartunistas Que a gente Inclusive Aqui nós somos amigos Porque a gente se encontra Agora não com essa pandemia Mas a gente se encontrava Com uma certa frequência Então a gente tinha As duas coisas O ato de fazer Cartun Charge Ao mesmo tempo Que a gente tem Uma relação de amizade De encontros De churrascos Aí surgem as disposições Muita coisa foi Muita coisa foi pensada E foi desenvolvida E nós fizemos Graças a essas reuniões Que elas parecem Tanto informais Mas assim A gente conseguiu levar Até Junto com Isso faz um tempo Tudo por e-mail Junto com O Wagner Passos Lá de Rio Grande Uma exposição De cartuns Para a Alemanha Para a Alemanha Não para San Just Le Martel Que é o festival De desenho Tudo isso E isso ainda Nos primórdios Da internet Com aquele tradutor Tosco do Google Ainda escrevendo Em francês Muita coisa A gente já fez Sabe Eu nunca vou me esquecer Que uma vez Eu estava em São Paulo Que fui encontrar Pela primeira vez Com uns cartunistas Amigos Que a gente fazia parte De um grupo De uma lista De discussão Do Kiper E o Mastrotti Disse O que vocês têm É único De se encontrar Se reunirem Frequentemente Serem amigos De serem amigos De histórias Muitos trabalharam Juntos em jornais Trabalharam No Diário do Sul O Saudoso O Doce de Olho do Sul Então é isso Agrafar Continua sendo Uma instituição Mas Agora De forma extraoficial Tanto que brinco Com o seu presidente Agrafar Até hoje Quem sabe Vai ter uma Será que Vai ter um golpe De Estado Um put Me tiram Um put Me tiram daqui Me tiram daqui Sei lá Mas a gente vai levando São no mesmo momento Como é que você vê Eu estava falando Com o Doro agora Como é que você vê Essa questão aí Tanto da censura Que aconteceu A exposição Que vocês organizaram No ano passado Quanto Essa questão Dos chargistas Da Folha de São Paulo E do Arueira Olha Eu acho Que Isso aí É um Para mim Um sintoma De um processo Que vem acontecendo Um pouco antes Do golpe Que eu vou dizer Que é o golpe Que tirou A presidente Dilma Quando a gente Começou a ver Esses grupos Até o Doro Estava falando Agora o MBL Parece que está Fazendo parte Do tais De 70% São grupos Que na verdade Não é um grupo É uma quadrilha Nem pode chamar De quadrilha Aquilo parecia Mais É um Bando Daqueles Daqueles Trombadinhas Que se reuniam Se reuniam Nos mercados E praças Do Brasil Inteiro Tipo Capitães De areia Pra fazerem Pequenos furtos Diga-se De passagem O MBL Foi responsável Por aquelas Aquelas cenas Deploráveis Aqui em Porto Alegre Durante aquela exposição Do Queer Museu Do Queer Museu Exatamente Então é o seguinte A mídia Parece que nunca Deu muita atenção Para isso Porque estava cumprindo Um papel Bem interessante Um papel Porque de qualquer maneira Se for pensar Queer Museu Se for pensar No que é uma manifestação Artística Desse Desse Tipo Ela é uma manifestação De esquerda Se a gente for pensar Em que lado Tu está Da Em que lado Tu está da arte É que nem aquela história Daquela exposição Da arte degenerada Que o Hitler Montou lá Em 37 Para pegar Todos os artistas Modernistas De todos os tipos Na época E botaram Numa Numa exposição Chamada Arte degenerada Então assim Daquele momento Tu já tem assim Eu estou chocado Com essa exposição Então eu não vou Eu digo Não vou fazer A minha família Nessa exposição Agora tu barrar Uma exposição E não só barrar Como tu tem também Um apoio De uma parte Da população Eu estava comentando Esses dias Enquanto na ditadura militar De 64 até 84 Tu tinha O aparelho do Estado Promovendo a censura Agora tu tem Parte da população Fazendo isso As pessoas Se arvorando no direito De decidir O que as pessoas Podem E o que as pessoas Não podem ver Então tu tem Esse caso Que a pessoa Se acha no direito De encerrar Uma exposição E aí nós temos A covardia De Santander De ter aceitado isso Não devia ter aceitado Para mim Exatamente Mudaram até o nome Mudaram até o nome De Santander O cultural Virou farol Mudaram o nome Eu acho que é interessante Isso Isso vai ficar na história Isso um dia Vai ter que ser lembrado Se a gente sobreviver A pandemia E sobreviver A esse governo E eu digo Porque a gente pode Sei lá A gente pode entrar Num caos completo Porque a inabilidade Desse governo Ou A maldade Em ser inábil Exatamente Para atender Alguns objetivos Que eu nem sei lá Posso estar O que tem por trás disso A gente vai ter que A gente vai ter que Botar isso Sabe Fazer Uma Fazer uma Grande reunião E dizer Tu 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 está marcado Na paleta Essa história Por exemplo Do Noblá E do Aruheira Está marcado Na paleta Exatamente A casa do Aruheira É bem interessante Porque o seguinte O Noblá É um cara Que é um antipetista Antigoverno Dima Lula É um cara Que Ajudou A A A gestar Esse 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 O antipetismo O antiesquerdismo E hoje Ele sentiu Na pele Porque Engraçado O jornal O jornal Porque ele trabalha Que agora Está sendo chamado Até de comunista Nós temos Uma inversão De valores Tão grande Isso tudo Aí voltando O MBL São grupos Que começaram A dizer Que fulano É comunista Que fulano É como se Chegasse para ti E dissesse Tu é um cartunista Que sempre Defendeu As causas palestinas Daqui a pouco Estão dizendo Que tu é sionista Por alguma inversão Que é da Terra Plana Vão te chamar De sionista Teve um tuco Que o chamou De sionista É Exatamente Vai saber O que passa Na cabeça Claro Tudo Tem gente Que tem Uma mistura De ignorância Com o mal Caratismo Tem gente Que entrou Nessa onda Porque valia a pena Essa história Agora todo mundo Preocupado com fake news Depois que elas rolaram MBL também Vão ficar só no MBL Mas tem MBL Vem para a rua Mamãe Falei Que hoje Que hoje Eu acho que Antes tarde do que nunca O Supremo Que sentiu a corda no pescoço E o bafo na nuca Resolveu tomar Algumas atitudes Que nunca tomou Não tomou Desde nem da época Do Mensalão O Mensalão Me lembro Que o Barbosa Jogou a metade A metade Do inquérito Fora Tirou partes O alemão Aquele Que Já que o Barbosa Diz que tinha usado A teoria do domínio Do fato O maior Especialista O alemão Chegou e disse Meu Deus Isso não é A teoria Do domínio Do fato Tu teve a história Da Rosa Weber Chegar e dizer Para o Dirceu Que ele não Ela não tinha provas Mas a literatura jurídica Permitia condená-lo Então a partir daí Parece que o STF Começou a se Apequenar Eu nem gosto De usar a expressão Que usam muito O tal do acadelar As cadelas Coitadas Não tem nada a ver Com isso Tem cadela Muito corajosa Por sinal Puta Tu tá brincando Para defender a prole Para defender Os seus Tutores O lugar onde vive Então o negócio É covardar mesmo Não precisa usar É covarde Isso é covardar A um ponto Que agora eles sentiam É a última chance Que esses caras Têm de fazer alguma coisa E de recuperar As instituições O Estado de Direito Que foi Se for falar Do julgamento Do Lula Então Aí Fora Fora outras coisas Por exemplo O Jean Wyllys O Jean Wyllys Ter que sair do país Sair do país Porque tava sendo ameaçado E as pessoas Ah, isso é besteira A outra professora Aquela que era do NB Que ela é de Que ela também saiu do país E aí que nós estamos Os caras tão atirando bomba Nem que sejam Bomba no Congresso No Supremo Tribunal Federal Né A instituição máxima Da justiça No país Sendo E tu vê Se tu vê os 300 Que é uma espécie de De MBL Ou da Sarah Winter Tu vai ver aquelas pessoas Meu Deus do céu Aquilo é um lumpen É um lumpen Nem sei como é Que se pode chamar Aquilo ali É um É um nazilumpen Eles são parecidos Com os Com os próprios Primeiros membros Do partido nazista Se tu olhar Na Na história Na Alemanha E pegar aquelas fotos Cara, é tudo É tudo Uns pobres Uns 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 Remediados Que estavam Não tinham Eles não tinham Razão Por exemplo O nazismo É aquela coisa Que une Num objetivo Comum Um monte de gente Que sem eira Nem beira Em todos os sentidos É financeira Ideológica Precisa ter Um mote Para se sentir Parte de alguma coisa E você E você acredita Que realmente A lei de segurança Nacional Vai ser Colocada em ação Contra o chargista E contra o Noblar Contra o Arueira E o Noblar Tu sabe que eu fui Fazer uma coisa Até digo assim É minha culpa Eu fui hoje ler A lei de segurança A lei de segurança Eu acho que até ela Está aqui Se eu olhar no computador Eu vou dizer assim Nos primeiros Três ou quatro Itens O Bolsonaro Já está Já está Condenado Pela lei de segurança Nacional Porque ele disse Que tinha que entregar A Amazônia Para os Estados Unidos Que nós não sabíamos cuidar Aí já tinha o primeiro O primeiro É questão do território Os caras chegaram Ao ponto de querer Invadir a Venezuela Vamos ajudar os Estados Unidos A tirar o governo Isso seria Colocar o Brasil Numa situação de perigo Que uma situação de guerra Isso aí dava mais Não sei quantos anos O Heleno Imagina Se o cara entra Com 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 Trinta e nove Eu não sei porque Trinta e nove De ser um número cabalístico Do tráfico de drogas Não quarenta Quarenta Quilos De cocaína Num avião presidencial E ninguém olhou A vida do nosso querido Presidente Bolsonaro Está em risco Porque ele vai pegar Um avião Podem botar uma bomba Porque não teve Por exemplo A lei de segurança Nacional Tinha que ser aplicada No Heleno Eu acho que Eles não vão conseguir Porque O Arueira Até mesmo Ele disse uma coisa Interessante Isso aí Ele lembrou Um negócio muito legal Durante a segunda guerra Perguntaram Um oficial alemão Perguntou Para o Picasso Mostrou o quadro Guernica O senhor que fez isso E o Picasso respondeu Não Vocês fizeram Ou seja Nós somos chargistas O que a gente faz É pegar o fato E colocar no papel Sob o nosso ponto de vista Mas a gente trabalha Com um fato Que realmente ocorreu Isso nós Ninguém está inventando história As charges Por exemplo Do A charge Do Laet Com relação ao Massacre De Paraisópolis Vamos chamar assim Porque não tem outro nome Para chamar aquilo Exatamente mostra O Eu ia dizer Eu até tenho uma outra palavra Mas a maldade Da ação Que já estavam planejando Nós vamos cercar Essa gente Nessas vielas Como se fosse Um labirinto Eles não tem por onde sair Então Tu Acho que mais morreram As que morreram Mais morreram As pisoteadas Ou sei lá o que Provavelmente Do que Eu não sei como é Que foi o resultado Da autópsia Se é que teve Para esses crimes Mas Por exemplo Aquilo é um fato Ninguém Ninguém inventou uma história Claro É que nem o cara 90 80 tiros De metralhadora Num carro de um músico Agora tu imagina Eu preciso dar 80 tiros Num carro de um músico Isso aí Não dá para dizer Então O que Por isso que eu estou achando Eles podem Claro que eles vão tentar Eu acho que eles estão sentindo Um pouco o bafo na nuca Uma das coisas que está acontecendo Eu acho que é Em primeiro lugar Briga interna O PSL agora Nunca viu o Bolsonaro na vida É o segundo maior partido do país Graças ao Bolsonaro Todos viajaram na onda do Bolsonaro E agora estão todos aí A Joyce Hasselman Que é a maior A maior plagiadora Da história do jornalismo Jornalismo do Brasil Agora É todo mundo brigando Ela brigando com a Zambelli Que é outra Outra fascista Outra nazista Nem é mais fascista Eu acho que ainda Fascista tem umas certas nuances É nazista mesmo Eu acho que é E olha que os nazistas ainda Se for pensar No movimento nazista Os caras ainda estavam preocupados Com a sua indústria nacional Eles tinham alguns Aqui não tem nada Ninguém não queriam saber de nada Eles só usam Como se tivesse alguma coisa De bom nazista Mas sabe Eles só usam A parte Se pelo menos As indústrias estivessem funcionando Claro Não precisamos de país Nem nada Mas não existe Existe aqui um desmantelamento Do país É uma coisa Que está nesse nível Agora E como é que você acha Que Pois não Pode falar Não, não Era só para terminar Eles vão tentar Eu acho que Eles usam Usar a lei de segurança nacional É mais um efeito Retumbante Do que qualquer outra coisa Porque acho que Qualquer Qualquer juiz Qualquer Constitucionalista Não deixaria isso passar E isso tem que ir no Supremo Também No final das contas E como é que o Supremo Vai agir E como é que vocês Chargistas aqui Da Grafara Do Rio Grande do Sul Como é que vocês vão Agir a partir de agora A partir dessas informações Desses incidentes De 2019 Até agora Olha O incidente Por exemplo No nosso caso O incidente Da Assembleia Ano passado Foi uma surpresa Não Não uma coisa completamente Não foi uma surpresa No sentido Oh meu Deus Nós nunca Não Imaginávamos Que iria acontecer Mas isso entra Nessa onda De eu tenho O direito Por exemplo De encerrar A exposição No Queer Museum Eu não quero A exposição Aqui na Casa do Povo A Casa do Povo Que tu não pode Se manifestar Porque Fere A imagem Do Presidente Da República Ele Não dava nem Para dizer Que o cara É Presidente Ele é Presidente Da República Porque Ele foi eleito Em cima De mentiras Inclusive Se for falar Fake News Facada Sem sangue Etc Não ter ido Nos debates Que sempre tinha Um problema O cara O cara é um engodo Mas tudo bem Estar lá Como Presidente E é engraçado Porque essas pessoas Foi na gestão No caso Que entrou Com esse pedido E a A Mônica Leal Foi Ingênua o suficiente De entrar nessa E se ralou Mas O que que pode Acontecer Nesse caso O problema Que está muito ligado A Arueira E os chargistas Eles estão ligados A grupos Editoriais Grupos jornalistas Que antes eram aliados E agora são os inimigos São comunistas A Globo é comunista A Folha de São Paulo É comunista Isso é bem interessante A minha interpretação Nós chargistas Eu, por exemplo Só estou publicando Mas no Facebook Alguma coisa Entra no Instagram Eu publico No Charge Online Que é Para mim É um bom exercício Porque o Charge Online É o site Mais antigo De charges No Brasil Que tem mais ou menos Um apanhado geral Do que sai diariamente Na mídia Mas cada vez Tu vê mais gente Que antes estava Em meios impressos Ou meios Meios jornalísticos Tradicionais Publicando só no Facebook A gente na verdade Por que a gente faz charge? É puro, puro É por estar na luta Estar na luta Porque está no sangue Tu faz charge Porque está no sangue A gente não tem como Como é que é Até estou lendo Umas perguntas ali Até que vocês acham De A hora do chargista Botar o pé no freio Pois é Eu queria que você Concluísse Porque a gente já está Caminhando para o final Exatamente respondendo A Aldrin Alves Vocês acham Que é a hora Dos chargistas Botar o pé no freio Ou é a hora De botar o pé na porta Conclui a sua participação Com essa resposta A gente Quando faz charge A gente bota o pé na porta Que isso é a nossa maneira De pôr o pé na porta O humor tem essa capacidade De usar uma linguagem Extremamente simples Que é o humor O desenho E a nossa interpretação Do fato Ela é muito mais direta Do que por exemplo Eu ficar sentado E dizendo Veja bem Bolsonaro Ele Faz um discurso Com que faz Com que Alguns políticos E vereadores E deputados Invadam hospitais Para Colocar Para provar Que não tem doente Para botar o pé na porta No sentido No sentido ruim E quanto pode fazer Simplesmente uma charge Associando Esse ato dele Porque ele é o responsável Por isso Ele não invadiu Nenhum hospital Mas ele é o cara Que deu o aval Para essa gente Fazer isso E mais muita coisa Ali O desenho está simples A ideia É sensacional De pegar uma cruz Hospitalar E transformar Numa suástica Sabe Então eu acho Que esse é o nosso Pé na porta Agora Quem tem que botar Eu acho Quem tem que botar O pé na porta De uma certa maneira Mas eu acho Que vamos Vamos falar Num primeiro momento Botar um pé na porta Mas não tão pé na porta Porque os milicos Estão assanhados Não sei Eu acho que eles Não têm muita força Para isso Mas que eles estão Assanhados Eles estão Então o que tem que fazer Peitar esses caras Mas como estão acontecendo Vai lá a torcida Do Gaviões da Fiel Vai para a rua Tudo bem Como diz O manual Do anarquista Diz que Todas as formas São Todas as formas De combater o fascismo São válidas Inclusive a violência Não existe alguma coisa Do tipo assim Ah isso não vai mudar Não é violência Não se usa violência O manual diz Tudo pode ser usado Mas se a gente Começar a colocar O povo na rua Para mostrar Para fazer um contraponto Para esses velhos Que é uma maioria Uma maioria De velhos Aposentados Fascistas Que nem o cara Que arrancou as cruzes Em homenagem As mortes Do covid Que alguém Na Copacabana Sei lá Aquele velho Nem vou dizer Daqui a pouco Estou sendo processado Mas sei lá Uma barra de ferro Alguma coisa Na cabeça Sabe Um cara que não tem senso Ele não tem senso De humanidade Eles não tem senso De humanidade Eles não tem senso De ridículo Mais Mas eles tiveram voz Eles tiveram voz Então acho que O que a gente pode fazer Botar o pé na porta De várias maneiras Uma delas Continuar fazendo charge Na medida do possível Que aí que está O poder funciona Usando a questão judiciária Mas eu acho que Assim como o Arioera Já está tendo Bastante respaldo Bastante respaldo De advogados Assim como a nossa exposição Teve Com os juristas Pela democracia Os pais e mães Pela democracia Que tinha o Una Carrara Que é advogado A gente de certa maneira A gente até poderia Criar essa rede Pensar Nós chargistas Criar uma rede De proteção jurídica Porque Os caras É o que eles têm Agora vai ser assim Qualquer coisa Eles são desesperados Eles são desesperados Não existe o governo Não existe nada Então assim Botar o pé na porta É só tu ir pra rua E dizer assim Fora Bolsonaro Lá daqueles velhos Daquela gente ridícula Daquele Bando de ridículas Canalhas Criminosos E ó Por exemplo Estar a Vinter Tá presa Maravilha Pegaram o cara Do talho de livre Lá O cretino Claro né Porque agora É uma espécie de Os caras estão Eu acho que o STF Tá correndo As instituições Que sobraram Estão correndo Atrás do prejuízo É o meu ponto de vista Espero que seja Porque daqui Aqui é só ladeira abaixo Se a gente não ter Eu acho que aqui Deve ser o ponto O ponto De inflexão Que talvez daqui A gente consiga Tá bem Raul Te agradeço muito Aqui a tua disposição A tua atenção A gente tem que fazer Mais isso né cara Claro Eu acho que a gente Tem que se fortalecer Nesse momento E é pé na porta Sempre Porque senão Não é chargista O nosso Nosso pé na porta A gente pode até Desenhar um pé na porta Um grande abraço Pra você Tá Raul Te cuida aí Com essa tosse aí Que nos ouviram Pacientemente Valeu querido Um abraço Abração cara Tchau Tchau